Toca que eu quero ouvir! Terapia, terapia! Mais uma vez atualizando Alguém, o seu deles, o menino da mídia Chique e chamosa de Valentim Chagapuma, loteiro em querida Só toma champanhe, canso disso Derruba! Já é assistente, eu tô no vídeo Fim de semana, transbordou com a flor dessa gata Na Tia Choco, no JK, vai beber se de vez Na pista, eu vi estrela dançando e o fogo dela PPC, ai, ui, que maravilha Quer ser tapada, papi Que encosta na parte e tá com um bandão Que amiga linda querendo tá com de sabe Que os menores querem daqui, na bigode não Puxa a bicha limpa Ai, 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 ai Puxa a bicha limpa Que encosta na parte e tá com um bandão De amiga linda Ô sabe que os moleque é trap, é bigode não Puxa a bicha limpa aqui nas... Em breve, prévio da terapia Enfrentas! Derruba! Que a gente quer não vir! Gata, chique chamazade talentino Joga pro maloqueiro que é rico Só toma chama e canção de uísque Já é sexta, eu tô no bico e fim de semana Transbordou pra pôr dessa gata Gata, chique chamazade talentino Já tá carna, vai beber preço de vez Na pista, a pista, ela dança E o foco dela é vencer Ai, ui, que maravilha As meninas dizem o quê? Papi que encosta na parte e tá com um bandão De amiga linda Querendo dar um bandão Sabe que os moleque é trap, é bigode não MC Tutu! Ei, ei! Sabe que é custar a party, tá com um bandão Em frente! De amiga linda Ô sabe que os moleque é trap, é bigode não Olha esse solinho aqui ó Quem tá solteiro bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Ei, ei! Bota a porra, mano! Faz barulho!